Música Um negócio de sucesso exige constante transformação. Pensando nisso, essa escola em Hortolândia, São Paulo, moveu tijolos e ideias para se reinventar. Nós estamos comemorando um novo ciclo de mudanças do Colégio Pectros. Então é a reinvenção de um sonho que surgiu há 21 anos atrás com a proprietária Rosângela. Ela tinha o sonho de fazer uma educação diferente, uma escola diferente. Então com ela vem duas grandes mudanças. A primeira é a inserção na nossa grade curricular da matéria de empreendedorismo, programação e robótica. E a segunda é a forma na qual nós executamos os nossos projetos com os nossos alunos. E essas duas mudanças são mudanças baseadas em estudos norte-americanos que já estão sendo executadas nos Estados Unidos. A escola começou em 1996 só com educação infantil. Com o passar dos anos foi crescendo, se aprimorando e atualmente já vai até o nono ano. Eles ganharam o prêmio de melhor escola da cidade por quatro vezes consecutivas. Eu acredito que a nossa escola vem recebendo esses prêmios nos últimos anos pelo trabalho de excelência, que é a preocupação de prestar um serviço de qualidade, tanto levando em consideração as necessidades dos alunos, dos pais e também dos professores que são os nossos funcionários. Educação não é simplesmente professor na frente, jogando informação para os alunos e alunos absorvendo. Então, além de trabalhar com o sistema ângulo, que é um sistema super forte e tem uma apostila e uma cadência de ensino muito forte, a gente desenvolve uma série de projetos pedagógicos, tentando desenvolver outras habilidades que não necessariamente são habilidades curriculares. Então, a gente tem aulas de tecnologia, aulas de música, existem clubes de jornalismo, enfim. A gente tenta permitir que o aluno desenvolva as outras habilidades, outras inteligências que muitas vezes não são medidas pelo componente curricular tradicional. Os mais de 450 alunos são assistidos por professores capacitados. O aprendizado é visível dia após dia e os pais aprovam. Escolhi Apectos para mais estudar, pela confiança, pela tradição e pela confiabilidade que a escola passa para a gente, que somos familiares dos alunos. É um ambiente bastante atrativo, eu deixo minha filha aqui todos os dias pela manhã e pego ela à tarde e é muito importante para a gente a gente ver o sorriso nos olhos dos nossos filhos. É uma escola que tem no seu DNA inovação e acredito que Apectos seja uma das melhores escolas aqui da região de Campinas. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma